É, meus amigos, infelizmente, mano, meu amigo Thiago Reis vai vender a Porsche, mano, 911 dele, mano, carreira S. E ele me pediu uma coisa, mano, que ele me deixou um pouco quanto desconfortável, tá ligado? Porque é o seguinte, ele tá sem carro e ele pediu a minha Porsche 911. Emprestada, rapaziada, e o que que eu fiz? E o que que eu fiz, meu amigo Thiago Reis? Sim, rapaziada, eu emprestei minha Porsche pro meu amigo Thiago Reis. Vem comigo, rapaziada. Bom, rapaziada, antes de começar esse vídeo pra vocês, quero apresentar pra vocês o site da Blaze. Você aí que não conhece o site da Blaze, é um site de investimento onde você pode fazer uma renda extra, aí direto da sua casa. E lembrando, o site da Blaze é pra maior de 18 anos, rapaziada. Quero falar pra vocês que a Blaze está fazendo, velho, um sorteio semanal de inverno. Como que funciona esse sorteio? A cada mil reais apostados aqui na Blaze, você já está concorrendo a um milhão de reais, tá ligado? Então bora lá pro primeiro jogo, rapaziada. Esse aqui é o modo crash. Mano, eu tenho que retirar meu dinheiro antes do jogo crashar, tá ligado? Então, ó, aqui tá subindo, multiplicando todo o meu dinheirinho. Vai multiplicando, multiplicando. Eu vou tirar, hein? Tirei. Vou tirar agora, tirei, tirei, tirei. Eu acabei de levar pra casa, mano, o dobro do dinheiro que eu coloquei. Rapaziada, coloquei quentinho agora, mano, no dobro. O dobro é o quê? Mano, uma roleta que tem a cor vermelha, branca e preta. A vermelha e a preta é vezes 2, e a branca é vezes 14. Bora com a cor vermelha, a cor vermelha é que eu quero levar milão pra casa. Bora, 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 bora vermelho! Chama, rapaziada. É assim que você faz dinheirinho. E agora eu vou no modo mines, rapaziada. Vou colocar mil reais em quatro minas. Como que funciona? Aqui é um campo minado e eu tenho que acertar os diamantes e não posso pegar bombas, não perco. Então, velho, bora, bora, bora. Bora começar aqui no campo minado. Velho, um diamante. Já ganhei cem reais, hein? Opa! Dois diamantes, já ganhei trezentos e trinta e três reais. Terceiro diamante agora, bora. Terceiro diamantinho, seiscentos reais. Mais um, mais um, mais um. Bora. Ai, meu Deus. Boa, rapaziada! Eu acabei de fazer novecentos e setenta e dois reais, rapaziada. Retirei já a minha grana. E, gente, finalizando minha banca agora com quatro mil e oitocentos reais. Eu vou ensinar vocês a depositar agora. É bem rapidinho. Tem Pix, tem PicPay, tem transverência bancária, tem boleto, mano. Tem várias formas de pagamento. Só que o mais recomendado e o mais rápido é o Pix. Então é isso, gente. Lembrando pra vocês que aqui no comentário fixado vai estar meu bônus. O que é esse bônus, Léo? Você fazendo o seu primeiro depósito até mil reais, rapaziada, você vai ganhar o seu dinheiro em dobro, tá ligado? Ah, então você colocou cem reais, você vai ganhar duzentos. Você colocou trezentos, vai ganhar cem centos. E isso até mil reais. Mano, gostou da plataforma da Blaze? Então, mano, já faz seu cadastro e bora jogar com a gente, mano, porque o bagulho é brabíssimo. Então, mano, bora pro vídeo. É, rapaziadinha. Minha Porsche está aqui do lado da Ferrari do Renato. E aí... Ai, quase bateu aqui, cara! Nossa, agora eu vi que você é doido mesmo, hein, Tiago? Cadê? Olha você aqui. Cadê o Tiago? Mano, o Tiago acabou de puxar a Porsche do Renato pra sair ali. E aí, Tiago? Vai cuidar do meu bebezão. Não, só um dia. Não, eu vou deixar com você. Sabe por quê? Porque você deixou a sua Porsche comigo, mano, um dia quando eu estava sem carro. Lembra quando estragou a turbina do meu carro? Foi bomzinho. Não, você foi um amigo, mano, muito bonzinho. É, então. Deixou eu ficar com o carro e tudo mais. Eu sei que você tem que ser os afazeres. É, mano. Tá sem carro aí. Tá procurando um carro novo. Amanhã, se Deus quiser, vai dar bom. O seu carro novo? Não o Magnífico. Ah, você quer comprar um secundário, igual tipo a minha Land Rover. Isso, tem que ter, mano. Você quer comprar uma Land Rover, então? Não. Ah! Rapaziada, então está aqui, mano, minha Porsche 911 pro meu amigo Tiago Reis. Mano, por que você vai vender, mano? Não sei, viado. Eu falei pra você, depois bateu um arrependimento. Nossa. Ó, o Tiago, rapaziada. Mano, o Tiago tem uma Porsche igualzinha a minha, mano. Igualzinha. E está na loja vendendo. E ele está sem carro. E não vendeu ainda, viu? E não vendeu ainda. Então, mano, se você quiser comprar uma Porsche, já está vendendo. É, está vendendo. Eu faço baratinho. Rapaziada, então, mano, vou aqui deixando o Tiago ficar com a minha Porsche. Vai, Mati. Vai com Deus. Amanhã você me traz, hein? É, amanhã já. Não, está bom, mas eu sei. Mas pode ser que amanhã eu não venha aqui. Não, amanhã você me devolve, está bom? É outro dia. Não, amanhã você me devolve. Está bom. Ai, meu Deus, Tiaguinho. Olha o que eu achei aqui, velho. É, minha foto quando eu tirei com a Nath lá no aniversário da minha irmã. Nossa, deixa eu pegar uma coisa muito importante que está aí. Aham. Nossa, ainda bem que você... É, kit de carvãozinho. Eu tenho minhas correntes e eu preciso pegar o terno meu. Meu terno está aí da aniversário da minha irmã. Preciso devolver esse terno, não estou achando. Eu acho que está aí. É um preto? É. Ah, é esse mesmo. É isso. É isso? É, só tem isso. Meu Deus. Nossa, meu. Tem uns copinhos aqui, mas ainda não, meu irmão. Não, uns copinhos não. Eu só preciso devolver esse terno amanhã. Ah, e cadê o suspensório? Vai ser alguma coisa aí de suspensório. Tiago, você cuida do meu carro, hein? O que você vai fazer com o meu carro? Só para me saber. Olha o suspensóriozinho. Eu vou na escola, vou dar uma voltinha. Deixar a Tamise dar uma volta. Cuidado, hein? Olha, eu deixei a Nath dar uma voltinha no seu carro. Ai, meu Deus, que Deus. É, mas cuidado com a Tamise, ela é bem braçinha. Que Deus é que ela não adoei. Fala, meu bebê, dá a cara. Ô, verdade, tem que te dar a cara. Você tá querendo emprestar? Tô. Ai, rapaziada. Você tem bateria? Com certeza. Olha isso, rapaziada. Você tá doido, mano. Olha esse carro. Mano, é mais de mim. Você tá maluco. Ô, Tiago. Vê se é mais forte que o seu. Porque eu acho que é, hein? Eu acho que é, meu irmão. Mano, olha isso aí. Rapaziada. Olha, tô cheio de coisa. Tô cheio de coisa, meu amigo. Vai. Ô, o dia que eu invadiu a sua casa com essa Porsche, os caras ligaram lá. Eu sei. Tchau. Tchau. Rapaziada, a minha Porsche é muito barulhenta, velho. Olha isso. Mano, é muito linda. Muito. Judo. Que carro magnífico, velho. Tchau. Tchau. Olha isso. Olha o barulhinho da turbina dela, velho. Olha. Tchau, Tiago. Olha isso, mano. Mano, essa Porsche é muito. É, rapaziada. Uh, caiu meu suspensor. É, gente. Estou sem Porsche, mas de verdade mesmo, mano. Mano, deixa eu colocar essas coisas pra cá. Mano, dá pra ouvir o bagulho indo embora, ó. Meu Deus. Rapaziada, eu emprestei minha Porsche pro Tiago, mano. Até porque o tio eu sei que tem muito cuidado com as coisas. E quando eu tava sem carro, mano, que estourou a turbina da minha Porsche. Mano, a turbina do Léo acabou de estourar. Olha isso. Acho que ele não viu, mano. Botou de fumaça. Parou. Caralho. Vocês viram, mano? É, ele me emprestou a Porsche dele. Tiago, me dê essa chave. Ah, mano, olha isso, velho. Tá, era só isso, mano. Vai, Garb. Alô. E, mano, eu andei muito com o carro do Tiago e ainda por cima deixei a Nath dirigir a Porsche do Tiago. Nath. Eu vou tentar ligar pra ele agora. Será que ele vai atender? Eu passei lá na casa, Nath, e aí teve uma coisa... Deixa eu perguntar uma coisa pra você rapidinho. A Tamira já dirigiu a sua Porsche? Já. Já, ufa. E... A Nath, ela pediu pra dar uma voltinha, daí eu deixei. Vai, acelera tudo. Ah, porra, vai devagar. Ah, porra, cara. Que isso? Portinho. Gostei, Tiago, gostei. Então, mano, eu emprestei a minha Porsche pra ele. Eu espero que ele goste, busque a filha dele na escola e traga o meu carro sem nenhum uns danos, porque eu emprestei, né, minha XJ6 pro meu amigo Coronado e, véi, ele perdeu ela na Blitz, tá ligado? Tava só o cano e... Ó, rapaziada, a moto Delta aqui tomou multa por quê? Se liga, rapaziada. A moto tá só o cano, tá ligado? O Léo arrancou tudo o escapamento dela, infelizmente, não deu tempo. Deu arrumar, o policial já tá preenchendo as multas ali. Então é isso, gente. Tô sem carro na garagem agora. Deixa eu guardar essas coisas aqui. Então, mano, tomara que não aconteça a mesma coisa com a Porsche. Tiago, você toma cuidado com o meu carro. Meu Deus, véi. É, rapaziada, vocês não sabem o que eu fiz, mano. Olha que coisinha gostosa tá dando aquele churrasquinho pra nós. E aí, gente? Tá na boa? Falar uma coisa, mano. Eu emprestei a Porsche 911 pro Tiago, que ele tá sem carro. Que perigo. Ih, ele tem um carro igualzinho, dá pra vender, né? Olha essas coisas. Devo ele lá na garagem. É, eu vou pegar. Nossa! Devo ele escondido. Legal. Legal, vou pegar mesmo, dá uma voz. Nossa, Boquinha, eu gosto. Dá uma uma pra ele desse aqui, vai. Embriagada aí. Vou botar um monte de vídeo pra você. É isso. Vou botar um vídeo pra você. Ah, uma uma. Comprei a carne do churrasco do Boquinha. Ah, não gostei, mano. Ih, meus amigos, olha quem chegou com a minha Porsche, meu amigo Tiago Reis. E aí, Tiago, o que você fez com o meu bebezinho? Raimito do loteiro. Ah, Ti Raibento. Nossa, mano, que dó que deu. Cadê? Não, não faz. Manda o Bruno envelopar de novo, meu filho. Tá louco? Mano, eu fiz um vídeo a pérola dirigindo o seu carro. Mentira. Você dirigiu esse carro? Não. Para de mentir. O que você fez com o meu carro, Tiago? Eu fui buscar ele na escola. Seu pai te buscou com você na escola? Você gostou? Meu carro é bonito, né? Eu catei ele aqui, cheguei em casa, dormi. Aí eu acordei, fui buscar ela. Aí eu cheguei, almocei. Aí eu cheguei, montei, liguei, vim pra cá e guardei. Nem deu tempo de ir pro shopping. Fechou, pai. Nem deu tempo de... Nem desfilei. Nem desfilei, só fez o corre normal do carro do dia a dia. É, tipo, só pra ir embora mesmo e vim no outro dia. Demorou. Pai, pode ficar com a Ferrari então hoje? É, legal, hein? Eu também queria. Peraí que o tio Renato, ele não é chato. É, o tio Renato é chato. Por que o tio Renato é? O que o tio Renato é? Gordão. Não. O que ele é? Tio Renato é tio pobre. Tio pobre. Tio Renato é tio pobre. Ele é chato, né? Nossa, fala uma coisa pra você. O tio Gordão é chato, né? Eu sou o mais legal, né? Ah, então bate aí. Ah, fala aí sim, né? É, eu também tô jogando. O tio Renato te deu a boneca, lembra da Barbie? Mas ele escreveu que o tio Renato é pobre. É, ele é tio... Como que ele me deu a boneca se ele é pobre? Ela fica com isso até na cabeça, meu Deus. Não tem nem dinheiro. Não, ele não tem. O tio pobre você vê ele não sei, você não é, mano? Não, ele é. Nossa, você vai lá. Sabe que ele tem tudo, velho, tipo, na cabeça. Não faz diferença, tá ligado? Não, é o tio pobre, ele é. Pobre, por quê? Porque o Renato deu uma bonequinha pra ela desse tamanzinho. Feio. É, não, é da Barbie, é boa. Só que ela tava sendo com uma caixona, e o Renato falou, ó, que o tio Renato comprou pra você, e ela, nossa, tio Renato, né? Aham. Chegou lá, era uma bonequinha. Ah, meu Deus. Entendi. E ele que escreveu. Tio pobre. No presente. Tio Renato, tio pobre. Aí ela ficou na cabeça. Ah, ela deu risada de um dia pro outro. Tchau. Nego, espero que você tenha gostado, tal. Valeu mesmo, agora é nóis. Um dia, né, de longe de rover também, né? Não seria ruim, não. Acho que é o pidente, cara. Demorou, né? Ó. Ah, você vai pra aqui? Demorou. Rapaziada, mano, vou deixando esse vídeo por aqui. Deixei o Thiago, mano, com o meu carro. Não foi 24 horas, né? Foi de ontem pra hoje. Foi. Foi. É, foi umas 20 horas. Ah, 24 horas, não foi. É, foi 20 horas. Mas, mano, eu deixei ele um dia inteiro com o meu carro, fez os afazeres dele. Ele, mano, usou o carro, buscou a perolinha, desfilou lá no condomínio, porque o povo pensa que eu comprei o carro no seu condomínio, aquele condomínio chique, né? Mas é isso, se você gostou desse vídeo, mano, deixa o like. É nóis. Valeu, falou aí. Fui.